Agora sim, informações do bairro Alto Alegre, porque moradores ali do bairro dizem que a região toda ali tá abandonada. E aí, pra justificar, olha aqui, temos imagens no nosso telão. Enche a tela lá pro povo de casa conferir. É muito buraco, pouca manutenção pelas ruas. Nós fomos até um desses endereços aí, encontramos moradores revoltados mesmo. Estão cansados de pedir uma providência e até agora, nada. Bom, Dinei, nós estamos aqui na região oeste de Cascavel, no bairro Alto Alegre. Aqui, ó, nesse cruzamento onde está sendo construída uma nova capela mortuária da Sesc. É bem na rua João de Matos, no cruzamento das ruas Oswaldo Aranha e Rua Curitiba. É a continuação da rua João Arquelal Soares. E por aqui a comunidade tem reclamado bastante dos buracos no asfalto. Tem muito buraco. Inclusive, a continuação da rua João de Matos ali, que ela se transforma ali na João Arquelal Soares, a gente percebe um asfalto bastante danificado, muitos recaps sendo feitos. Mas tem buraco grande por aqui para motociclistas que passam nessa região. A dificuldade é bem grande mesmo para os motoristas de carro também que precisam desviar, portanto, pra não estragar os seus veículos. A Carmen é moradora aqui do bairro. Carmen, me conta, faz tempo que esses buracos estão aí? Faz tempo. Faz bastante tempo que essa rua aqui está bem precária. E não é só o buraco aqui, é mais pra frente também, é muita pedreira. Os bueiros estão todos entupidos, como você pode ver. Se você der uma olhada ali, você vai analisar que os bueiros estão entupidos. Então, está bem precário mesmo. Realmente precisando mesmo da manutenção nessas ruas aqui. Isso que eu ia te perguntar. Manutenção tem ficado a desejar? Você não tem visto, você, a comunidade, aqui, os vizinhos, um trabalho efetivo aqui por parte da prefeitura? Não, a gente não tem visto. Aqui realmente está precisando muito mesmo de uma atenção melhor nessas ruas aqui. A título desse buraco, no início da rua João de Matos, bem em frente à construção dessa capela mortuária, a gente estava comentando, seu marido, inclusive, ele dirige moto. É um perigo para motociclista, né? Com certeza, com toda certeza. É um perigo. Porque, assim, meu marido anda de moto e ele já caiu várias vezes. O ano passado ele teve um tomo de moto que se arrebentou todo. Então, assim, é precário. Precisa de uma atenção melhor nessas ruas aqui. Tá certo, Carmen. Obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta. E é isso, né, Valdinei? A gente pede atenção, então, do Poder Público, da Secretaria de Obras, para saber se existe uma previsão, uma programação para que ações sejam feitas aqui, trabalhos de recapes. Mas esses recapes também, a qualidade deles ficam a desejar também, porque a gente percebe que a rua toda desnivelada por conta de trabalhos aí que já foram feitos aqui no asfalto, mas parece que não resulta em tantas melhorias. Até porque um buraco daquele tamanho em dias chuvosos, com a quantidade de terra que acaba vindo para o asfalto, é perigoso passar despercebido aí pelos motoristas, principalmente para os motociclistas, e um acidente acontecer, Valdinei. Valeu. Obrigado, Murilo. Ó, mais cedo nós mostramos essa situação ao vivo no Balanço Geral, cobramos a Secretaria de Comunicação, Secretaria de Obras, né, um posicionamento, para saber se esse buraco também está em algum tipo de cronograma aqui para ser resolvido. Agora à tarde, a nossa equipe entrou em contato novamente, na ânsia de receber essa resposta e trazer para você aí de casa, mas não temos, né, Tiago Leandro, nosso editor executivo, não temos nenhuma resposta, então, da Prefeitura de Cascavel sobre essa buraqueira ali no bairro Alto Alegre.